Vamos começar o programa de hoje que eu tô ansiosa, tô ansiosa, tô parecendo criança hoje. Vocês vão entender por quê, já já. Deixa eu vir aqui no meu sofá. Tudo bom, seu Marcos Vinícius? Tudo bem, Mira. Marcos Vinícius é o nosso convidado de hoje, psicólogo, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. E vocês? Tudo bem? Tudo. Tudo jóia? Tudo. O que vocês vieram fazer aqui ao vivo, vocês estão sabendo? Não. Não? Ninguém falou nada? Surpresa? É. Então deixa eu apresentar a vocês. Qual que é o seu nome? João Miguel. João Miguel. Quantos anos você tem, João? Nove. Nove anos. Dá um oizinho lá pra câmera, assim, ó, pra mostrar como você é lindo. Aê. E essa gata aqui? Qual o seu nome? Sara. Sara? Quantos anos você tem, Sara? Eu tenho oito. Oito também? Pode dar um tchauzinho lá pra mamãe. E você? Meu nome é Letícia. Letícia. Quantos anos, Letícia? Doze. Doze. Vocês vieram aqui pra se divertir. Olha que convite da hora. Por quê? Porque agora, gente, tá todo mundo falando de slime. Não é verdade? Todo mundo falando de slime. É slime pra lá, slime pra cá. E essas crianças não vão ficar por trás e pra trás, não, viu? Porque elas brincam de slime. A Letícia já me contou que, inclusive, tem uma lojinha no Instagram. Isso, Letícia? O que você faz nessas lojinhas? Bom, eu posto vídeos mexendo na slime, assim, e as pessoas que quiserem comprar, chama no direct do Instagram, né? Ah, entendi. Pode chamar você se quiser comprar. Isso. Mas você faz slime? Faço. Faço, eu posso. Daquele caseiro? Isso. É diferente desse aqui, que é industrializado? É. Qual que é mais gostoso? Ah, eu gosto bastante de fazer o caseiro, que dá pra você inventar a textura, colocar a bolinha do vapor, colocar o glitter que você quiser, um monte de coisa. E se errar o ponto, Sarah? Se errar o ponto, tem jeito de consertar, tem algumas que não, né? Daí, joga tudo fora. Se não der certo. Se não der certo, joga fora. Essa aqui eu não tô misturando muito, não, porque essa aqui é do unicórnio, é isso? Se eu misturar tudo, vai ficar uma cor só, não é? Isso. Então, vamos devolver lá. Ô, Sarah, e você da oficina de slime, que eu fiquei sabendo? Sim. O que que significa isso? Você ensina outras crianças a fazer slime? Sim. É assim, eu vou lá nas Valkírias, né? Que aí tem um monte de crianças, né? Aí eu vou lá, levo minhas coisas e dou oficina. Aí eu ensino elas a fazer slime. Você ensina a fazer também esse aqui, fazer a mistura? É, slime... O slime que dá pra fazer. Tem que fazer todas aquelas misturas lá. É. Levar um monte de coisa e misturar. Uhum. Eu não sei fazer. E a Sarah tem oito, sabe? E você, seu João? Você faz slime na sua casa também? Você já comprou algum kit? Aham, já comprei lá no Mercado Livre. É mesmo? Você que achou? Aham, eu juntei pra conseguir comprar pra fazer. Aham. Fiz um monte, aí os moleques do condomínio... Um monte de moleque do condomínio, eles juntavam tudo e ia lá em casa pra brincar. Eu não sou criança, não aguento mais ficar no chão. Pera aí. Olha, eu posso derruber a mesa. Deixa eu ficar aqui. E como é que é o negócio, o pessoal vai lá no condomínio, viu, você fazer e vai lá? É, já é lá pra brincar também. Ah. Faz slime. Só criança? Pode brincar? Ah, não. De vez em quando a minha mãe pega, mas sempre gruda na unha dela. Na unha, né? Pois é, na mão de criança não gruda. Ah, gruda um pouco se você não colocar o tanto de ativador certo. Não colocar o quê? Ativador, que é pra você formar o slime. A gente não vai fazer hoje aqui, ao vivo, slime. A gente gravou uma matéria pra vocês olharem aí em casa. Por conta dessa meleca toda aí, que não é fácil fazer, né? É. Não é fácil. Mas depois que pega o jeito, vai, Sara? Vai. Você já sabe certinho? Você errou muito até hoje? Quando eu fui aprender, eu errei muito, mas aí eu peguei o costume. Aí eu fiz e... Aí eu peguei o costume. É. Bom, então podem brincar, estão liberados. Liberados. Eu só quero que guardem uma pra mim, que eu quero brincar também. Que o meu sonho é misturar os negocinhos. Que eu fico olhando no Instagram, o povo misturar e tenho vontade de pegar nesse negócio também, né? Criança, vocês já perderam um desse, assim, de, por exemplo, deixar cair no chão, na roupa? Já. De acontecer algum acidente? Deixei cair na rua. O que aconteceu, João? Deixei cair na rua. Na rua? Aí encheu de sujeira? Aí eu tava brincando de jogar ele pra cima e grudou no teto. Na sua casa? Tá, minha prima e minha prima grudou no teto lá da parte de fora. E ficou pingando? É, ficou saindo, porque tava ventando. E sua mãe? Ficou brava. Ficou sua tia, né? Nenhum, no caso. Ficou brava, ela pegou cadeira e foi lá pra tirar. E tirou? Tirou. Você já grudou, Sara, na roupa, cabelo? Olha, um dia eu grudei uma fontinha aqui no meu cabelo. E aí? Aí eu fiquei assim, assim, não saía. Aí eu passei um pouquinho de água quentinha e saiu. Nossa. É, conseguiu. Aí saiu? Aí saiu. E você, Tia, você conseguiu já fazer? Você tem cabelo comprido? É. Você tem que prender o cabelo. Você sabe que eu faço slime ou alguma coisa assim? Já grudou no meu cabelo e na minha roupa. Demorou pra tirar. Só lavou. Na minha roupa também já grudou, que eu fiz no meu slime. Comecei pra mim de barbeia nova, né? Que é uma colorida aqui da China. Aí o que aconteceu? Eu tava brincando, ela tava meio grudentinha. Tinha um teu grudu aqui na minha roupa. Ah, e aí? Teve que lavar? Teve. Saiu? Com água quente, sai. Não, eu não perdi. Não perdeu? Não. Ô, louco. E também lá na mesa de casa, Tia, tem um paninho lá na mesa. Quantas histórias de slime? Tem um paninho lá na mesa. Aí eu sempre brincava lá. Aí sempre grudava alguma coisinha, perdi a metade da slime, sempre grudava. Ainda bem que é baratinho, né? Esse aqui eu vou deixar pra você brincar aqui, Marcos? Ah, que bom. Você tá com vontade, né? Você tá com vontade, né? Eu sei que você tá com vontade. A gente vai falar, vamos misturar? Vamos, João? Vamos, Sara? Vamos, Letícia? Vamos. Oi, isso vai. Agora, em aqui, grudou, só tirei a sua manga. Nossa, arregaça a manga aí. Qual que vai ser a minha? A rosa ali? Já sumiu o azul, né? Já. Isso eu tenho vontade de fazer, gente, de misturar as coisinhas. Muito bom. O que a gente pode pôr aqui no slime? Além disso que eu comprei aqui. Lantejoula. Lantejoula. Balinha de isopor. Ai, balinha de isopor é gostoso, né? Eu prefiro micro balinha de isopor. Tipo, um pontinho assim. Nossa. É gostosinho de aberto. Então eu vou escolher... Posso pôr uma estrelinha? Já que a gente não tem esse monte de coisa. Tanto mexer, meus dedos até ficaram enrugados. É, ó. Verdade. Fiquei tudo enrugado. Escolhe uma estrelinha aí. Posso pôr... Quanto que eu posso pôr? Posso pôr o quanto eu quiser? Sara, você que é professora. Ó. Ó. É, tô com a dourada. Você pode colocar mais ou menos tanto que você quiser. Você tipo, não pode colocar tudo isso. Já vai ser gostoso assim? Vai. De apertar? Vai misturar? Não. Conseguindo abrir? É de puxar. É de puxar daqui que eu abro. É de puxar. Eu não consigo abrir. Tô com medo de abrir e voar tudo. Hã? Tô com medo de abrir e voar tudo. Vai, mas vai voar. Esse aqui eu também não consigo, gente. Essa pegadinha da produção. Eu fiquei derrubando. Ó. Obrigada. Pega outra cor, Letícia, e fala pra você. Pronto. E por que vocês gostam? Por que virou moda? Vocês não conheciam antes de ver na internet isso? Conhecia? Eu conhecia pelos meus amigos. Ai, olha que lindo! Agora, ó. Que nem no Insta. Ó, é assim, né? É. É assim? Essa mãozona minha, né? Cadê? Sumiu. Olha aqui, Dança! Gente! Ai! Eu quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Eu quero desse aqui agora. Não faz mal, não faz mal. Eu quero por isso. Eu já... Marcos, você tá com vontade, eu sei. Tá voltando essa criança, né? Você vai chegar em casa, você vai ter que comprar um. É, vou fazer mesmo. Não vai ter jeito. Isso alivia todas as tensões. Meu Deus, olha que gostoso. Gente, faz em casa que é legal, é da hora. Se você é tonto assim que nem eu, você vai gostar. Ou se você tem o seu lado criança, é florado. Você sabe que pra pessoas ansiosas, por exemplo, a gente tem uma infinidade de pessoas vivendo ansiedades diversas hoje em dia, né? Isso é excelente pra você trabalhar a ansiedade, por exemplo. Pessoas que são muito agitadas e nervosas, que são tensas, muito tensas, isso é muito bom. Porque isso vai trazer um benefício físico e psicológico juntos muito grande. Então, a pessoa pode ficar um pouco mais calma por manipular uma massa como essa, por exemplo, né? Muito bom. Pra quem, por exemplo... É uma terapia. Perfeitamente. É uma arte-terapia, né? Em arte-terapia, isso pode ser usado claramente. Ver as crianças já experimentando essa atividade, você percebe na forma deles falarem como são inteligentes, né? Sim, sim. Como são, já vivenciam isso de uma maneira com uma propriedade muito grande. Sim. Então, pro desenvolvimento infantil, pras mães que estão assistindo o programa, por exemplo, que tem filhos assim, é uma ótima ideia pra você trazer uma interatividade e isso tem uma função psicológica muito positiva pro desenvolvimento delas. Muito bom, gente. Ó, lembrando, né? Já volto, tá? Lembrando que aqui as crianças, elas têm 8, 9 anos, né? As crianças têm que ter uma idade já bacana, não é? Se não tiver idade, tem que ter uma supervisão, também tem que comprar uma conhecida já, não vai comprar qualquer uma aí que pode dar, talvez, uma intoxicação, alergia, enfim. Supervisiona aí pra dar tudo certo, tá bom?